Carta de Paulo a Tito Uma das palavras gregas para mentiroso era cretizo, ser um cretense. Essas pessoas eram conhecidas pela traição e ganância. A maioria dos homens da ilha servia como soldados mercenários pelo maior lance. E as cidades insulares eram conhecidas como inseguras, atormentadas pela violência e pela corrupção sexual. No entanto, a ilha de Creta tinha muitos portos estratégicos que serviam diferentes cidades por todo o antigo mar Mediterrâneo. E assim, do ponto de vista de Paulo, Creta era o lugar perfeito para iniciar uma rede de igrejas. Não sabemos os detalhes, mas de alguma forma essas igrejas ficaram sob a influência de líderes cretenses corruptos. Eles diziam que eram cristãos, mas estavam arruinando as igrejas. E assim, Paulo designou a Tito a tarefa de ir lá para esclarecer as coisas, e essa carta dava as instruções. Ela tem um conceito bastante simples. Depois de uma breve introdução, Paulo dá a Tito instruções claras sobre suas tarefas na igreja. Ele, então, oferece orientação sobre o novo tipo de família e, em seguida, sobre o novo tipo de humanidade que o Evangelho poderia criar nessas comunidades cretenses. Então, Paulo fecha a carta com algumas saudações finais. Paulo começa a carta lembrando a Tito que a sua mensagem como apóstolo é sobre a esperança da vida eterna. Ou seja, a vida da nova criação que está disponível a partir de agora através de Jesus, o Messias. E essa esperança foi prometida há muito tempo pelo Deus que não mente. Esse pequeno comentário de abertura introduz um tema importante subjacente a toda a carta. Um dos problemas nas igrejas cretenses era que eles tinham assimilado o conhecimento que tinham sobre Jesus, o Deus cristão, as suas ideias sobre os deuses gregos com os quais cresceram especificamente Zeus, seu Deus principal. O povo cretense alegava que Zeus realmente havia nascido na ilha de Creta. E eles adoravam contar histórias e mitologias sobre o caráter dissimulado de Zeus que seduzia mulheres e mentia para conseguir o que queria. E Paulo quer ser muito claro aqui. O Deus revelado através de Jesus é totalmente diferente de Zeus. A fidelidade e a verdade são os seus traços básicos de caráter, o que significa que o modo de vida cristão será também sobre a verdade, o que será uma mudança grande para esses cretenses. Então, Paulo se dirige a Tito com uma tarefa dupla. Segundo ele, a primeira é a de nomear novos líderes para cada comunidade da igreja. Uma equipe do que ele chama de anciãos, maridos ou pais maduros cujo modo de vida é totalmente diferente da cultura cretense. Eles devem ser conhecidos pela integridade, devoção total a Jesus, pelo autocontrole e pela generosidade, tanto em suas famílias como na comunidade em geral. Esses novos líderes devem ensinar as boas novas sobre Jesus e substituir os líderes corruptos que precisam ser confrontados. Essa é a segunda tarefa de Tito. Paulo identifica os professores como aqueles da circuncisão. Em outras palavras, etnicamente, eles eram cretenses judeus que diziam que seguiam Jesus. Mas, semelhante aos problemas na Galáxia, essas pessoas exigiam que os cristãos não-judeus fossem circuncidados e seguissem as leis da Torá se realmente quisessem se tornar seguidores do Messias judaico. Paulo diz que eles são obcecados por mitos judaicos e mandamentos humanos. E, para completar, eles estão na liderança da igreja apenas para ganhar dinheiro. E assim, Paulo, em uma jogada brilhante, puxa uma citação de um antigo poeta cretense, Epimênides, que foi muito franco e honesto sobre o caráter do seu próprio povo. Ele disse que os cretenses são sempre mentirosos, bestas viciosas e glutões preguiçosos. Eles ofuscam as linhas retas entre o verdadeiro e o falso, entre o bem e o mal, e estão nisso apenas pelo dinheiro. E assim, enquanto esses líderes afirmam conhecer a Deus, o seu estilo de vida cretense o nega. Isso precisa ser resolvido, o que leva Paulo para a próxima sessão. Por causa desses líderes corruptos, muitos cristãos nessas igrejas agora têm famílias e vidas pessoais que são um desastre total. E em três momentos diferentes, Paulo destaca o resultado de tudo isso. A mensagem sobre Jesus é desacreditada e os seus vizinhos não cristãos têm boas razões para fazer acusações malvadas. E tudo isso torna o ensinamento sobre Deus, nosso Salvador, totalmente desinteressante e não atraente para ninguém. Então Paulo pinta uma imagem da família cretense ideal que é dedicada a Jesus. Seriam homens e mulheres idosos que são cheios de integridade e autocontrole para que possam se tornar modelos de caráter para os jovens. E as moças não deveriam estar dormindo por aí e evitando o casamento como estava na moda em Creta na época. Mas deveriam procurar parceiros fiéis que possam criar famílias estáveis e saudáveis. E os rapazes devem fazer o mesmo, devem ser conhecidos como cristãos produtivos e saudáveis. Os escravos cristãos em Creta estavam em uma posição única porque sabemos que por causa do evangelho eles eram tratados como iguais nas comunidades da igreja de Paulo. No entanto, havia o perigo deles usarem essa igualdade como licença para desrespeitar os seus senhores e então se associarem a rebeliões de escravos, o que negaria ainda mais a mensagem cristã. Você pode ver Paulo em uma linha tênue aqui. Ele acredita que o evangelho sobre Jesus precisa provar o seu poder redentor na praça pública se realmente vai transformar a cultura cretense. E isso não vai acontecer por meio da agitação social ou pelos cristãos que se afastam da vida urbana. A mensagem cristã será atraente para os cretenses quando os cristãos participarem plenamente da vida pública, quando as suas vidas e lares parecerem semelhantes na superfície. Porque depois de observarem atentamente, os seus vizinhos descobrirão que os cristãos vivem em um sistema de valores totalmente diferente através da devoção a um Deus totalmente diferente. E é essa a diferença que Paulo resume lindamente no final do capítulo 2. Ele diz que o sistema de valores que conduz o modo de vida cristão é a graça generosa de Deus que apareceu na pessoa de Jesus e aparecerá novamente em seu retorno. Essa graça foi demonstrada quando Jesus deu sua honra para morrer uma morte vergonhosa em favor dos seus inimigos para poder resgatá-los e redimi-los. E é essa mesma graça que chama o povo de Deus a rejeitar formas de vida corruptas que são inconsistentes com o generoso amor de Deus. Paulo então afasta o foco na família cristã para uma visão de cristãos vivendo como novos seres humanos na sociedade cretense. Dentre todas as pessoas os cristãos devem ser conhecidos como cidadãos ideais pacíficos generosos obedientes às autoridades conhecidos por buscar o bem comum. Mas isso é realmente diferente de como os cretenses cresceram. Como os cristãos conseguem viver desse modo de vida contracultural? Paulo acredita que a fonte de poder é o amor transformador da trindade de Deus que é anunciado no Evangelho. E ele explora isso com um poema realmente lindo. Ele diz que a bondade e o amor de Deus são o que nos salvou apesar de sermos quem somos. De modo que através do Espírito Santo Deus lavou, renasceu e renovou as pessoas. E através de Jesus forneceu um caminho para que as pessoas fossem declaradas justas diante dele. Isso tudo abre o caminho da vida eterna, isto é, um novo futuro na nova criação. Essa história é tão poderosa que pode produzir novos tipos de pessoas. Paulo está convencido de que a fidelidade aos ensinos de Jesus fortalecida pelo Espírito declarará a graça de Deus em toda a ilha de Creta e em todo o mundo. Paulo conclui prometendo enviar uma ajuda para Tito, seja Artemas ou Tíquico. E então, ele cumprimenta os amigos que têm em comum e a carta termina. A carta de Tito nos mostra a estratégia missionária de Paulo para que as igrejas se tornem agentes de transformação dentro das suas comunidades. Isso não acontecerá travando uma guerra cultural ou assimilando-se ao modo de vida cretense. Pelo contrário, ele convoca esses cristãos a participarem sabiamente da cultura cretense. Eles precisam rejeitar o que é corrupto, mas também abraçar o que é bom. Se eles puderem aprender a viver pacificamente e se dedicar a Jesus e ao bem comum, Paulo diz que os cristãos mostrarão a beleza da mensagem sobre o nosso Deus Salvador. E é disso que se trata a carta de Tito. 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 Tito.